Calô, calô! Calô, calô! Ei, torcida atleticana! Estou aqui na porta da sede para falar de uma campanha que é um baita sucesso. O Manto da Massa. Em apenas três dias, a gente já superou a marca de 50 mil camisas vendidas. E parte da receita vai ser destinada ao combate da Covid-19. Legal demais, né? Então, o Manto da Massa é uma edição limitada e o responsável por essa criação, quem venceu o concurso, foi o atleticano Flávio Marquevich. Ele pensou carinhosamente em cada detalhe e ainda bolou uma baita de uma apresentação para mostrar como é que ficaria esse manto. Entrei em contato com ele, fiz uma videochamada para saber sobre esse processo de criação e ainda pedi para ele me contar uma história de que ele teria feito campanha na internet para vencer o concurso. Rodou! Flávio, primeiramente, parabéns! Obrigado! Conta para a gente de onde que veio a ideia dessa camisa, como que foi o seu processo criativo? É uma coisa que vem mesmo de criança, né? Qual torcedor aí que já não teve essa vontade de ver lá a camisa dos sonhos e ficou, né, imaginando isso? Então, desde pequeno, gostava de desenhar, então acabei seguindo esse trajeto, a minha carreira acabou indo para o design de produto. Agora, sempre teve ali no fundo da minha cabeça fazer alguma coisa para o galo, sabe? Fazer alguma coisa nem que fosse ali mesmo, né, só pelo gosto. E foi uma coincidência muito grande o momento que eu estou vivendo agora e essa situação toda da pandemia com ter saído a oportunidade do concurso por agora. Porque eu tive o tempo e a chance para poder investir mesmo, assim, pesado todo o trabalho que eu podia entregar para poder fazer o melhor que eu pudesse na camisa, sabe? Como que foi a ideia? Quanto tempo você demorou para chegar ao modelo final? Fiz ali o primeiro dia as ideias e então nessa primeira semana, enquanto eu estudava o novo software, eu já ia desenvolvendo a camisa. E eu creio que eu gastei uma semana para fazer a parte da costura e depois eu exportei ela para um outro software onde eu criei as texturas e fiz a renderização, né? Criei as imagens finais. Então foi aí mais ou menos duas semanas mesmo para fazer todas as pranchas que eu enviei para o projeto. Me conta cada detalhe ali e a proposta de cada detalhe. Eu me inspirei muito na massa do galo. A massa do galo é preta e branca, ela é listrada e eu acho que isso é uma parte fundamental da nossa identidade. Então eu comecei mesmo a pensar quais detalhes que eu podia diferenciar. Eu peguei camisas que eu já achava bonitas, né? Do Atlético de tempos atrás. Então tem ali a camisa de 99, que eu acho muito maravilhosa. Tem camisas dos anos 70, que eu acho muito, muito bonitas. E aí eu comecei a ver o que pode ser diferente aqui e ali. E a primeira coisa, eu queria fazer uma marca d'água com um padrão que representasse o galo de alguma forma. E a inspiração para a marca d'água foi o galo, o animal, né? O nosso mascote. E eu peguei os dois elementos, né? Que para mim ali, para transformar isso num padrão gráfico seria mais fácil, que eram as penas do galo, que as penas representariam ali a proteção do galo, ou seja, a defesa. E os pés do galo, que representariam, né? Junto das esporas, o ataque. Então seria a representação do nosso time em campo num padrão gráfico. Então seria a defesa e o ataque juntos num padrão. Tiveram diversas outras inspirações que eu usei, como elementos da arena MRV, o próprio escudo na parte de trás da camisa. Eu utilizei a parte de cima do escudo, que eu sempre, atleticano também, falar é suspeito. Mas eu acho o escudo do galo lindo. E eu achava que podia ser mais aproveitado essa forma, porque ela é uma forma muito icônica. Se você retirar tudo que está aqui dentro, mas mantiver só a silhueta, você ainda sabe que é o escudo do atlético. Então pegar esse escudo do galo e usar a forma dele na camisa para poder representar o time. Eu fazendo 3D, eu sabia que eu ia ter ali a chance muito maior de poder mostrar todos os cantinhos da camisa do jeito que eu gostaria de mostrar. Então, assim, tiveram vários elementos ali que eu tentei juntar para poder fazer, ter certeza que ia transmitir o espírito atleticano, o espírito da massa ali na camisa. Quero que você me conte da sua mobilização na internet pedindo votos. É verdade? Então, é verdade que tem padre na jogada? É verdade, é verdade demais. Então, o que aconteceu? Eu estava ali pensando, gente, eu preciso fazer o máximo que eu consigo para poder espalhar. Então, eu já tinha espalhado na maioria dos grupos. Eu não tenho muitos grupos de WhatsApp, mas eu fiz questão de falar no grupo da família. O grupo da família é o negócio. E aí, pronto, você consegue espalhar para quem você quiser. E eu sou uma pessoa muito religiosa. E aí, eu estava acompanhando o padre Alexandre, que é até da paróquia Bom Jesus do Vale. A minha mãe, ela gosta muito dele. E ela comentou, por que você não fala com o padre Alexandre? Aí, eu resolvi fazer um texto para ele no Instagram. Aí, eu preparei um texto assim, bem bacana. Eu falei, olha, padre, não sei mesmo para que time você torce, mas eu queria te pedir uma ajuda nesses votos. Para mim, isso é uma coisa muito importante, porque é um sonho para mim. E aproveitar para pedir até a benção, você abençoar esse projeto para que ele der certo. E joguei assim, mandei para ele sem muita expectativa. E aí, para a minha surpresa, eu estava assistindo ele na hora, na live. E aí, ele falou, eu recebo muitas mensagens, mas eu recebi uma em especial de um jovem que frequenta aqui a igreja. E aí, na hora que ele começou a falar, eu já falei, olha, vai comentar mesmo. E aí, ele falou do projeto e tal. E aí, eu comecei a receber mensagens, assim, do pessoal da igreja lá, falando, já votei, já votei, já votei. Aí, eu falei, olha só, você vê que é a fé ajudando a gente até de formas que a gente não imaginava. E você esperava tanto sucesso, assim, na votação e aí também nas vendas, pelo que a gente está vendo? Sim, olha, eu sempre falo com o pessoal e isso não é nem falsa modéstia, não. Eu não esperava mesmo, mesmo, mesmo. Eu acho que nem a pessoa mais otimista esperava uma repercussão desse tamanho. Quando começaram as vendas e os números começaram a chegar, agora eu estou passando pela segunda etapa de acreditar, né? Eu até brinco com o pessoal lá que tem, o pessoal fala, eu só acredito vendo, mas eu, como boa atleticano aí, eu acredito mesmo. E como você se sente tendo entrado para a história do clube que você ama, né? Você está sendo o primeiro torcedor a desenhar uma camisa oficial, uma camisa especial. Então, para mim, isso ainda, a ficha só vai cair quando eu estiver com a camisa na mão, quando eu estiver vendo as pessoas na rua usando ela. Quando a camisa estiver pronta, então, a reação do Flávio, ele, observando a camisa pronta pela primeira vez, vai estar aqui na TV Galo. Vocês vão me fazer chorar? A gente vai acompanhar, ó, um instante em instante ali, a gente quer viver esse momento com você. Sem dúvida, vai ser um prazer, vai ser um prazer. Ter vencido nessa campanha, o manto da massa, o que muda na sua carreira, né? Qual é o seu próximo passo profissional? Eu estou no momento com o desenvolvimento todo da camisa, eu quero focar 100% assim do meu trabalho para que ela saia o mais bonito e próximo possível do projeto. O que eu tenho, assim, de vontades profissionais é chegar a alguma grande fornecedora de material esportivo, seja desenhando tênis ou desenhando camisas. Flávio, eu queria que você mandasse um recado para todo mundo que votou no seu projeto, para todo mundo que está comprando a camisa. Se eu pudesse mesmo dar um abraço em cada um que está dando toda a força, que está comprando as camisas e que está compartilhando desse sentimento comigo, porque isso não é uma coisa de uma pessoa só, não é um torcedor só, não. É a massa mesmo do Galo, que é especial, é outra coisa mesmo, é de outro mundo. Não tem torcida que faz o que a gente está fazendo. Então, eu sou muito, muito grato mesmo, mesmo. Muito obrigado. Flávio, parabéns mais uma vez e sucesso. Muito obrigado, Flávio. Muito, muito obrigado mesmo. Flávio, parabéns mais uma vez.